Salve família MC Tic, ó, vou passar um recadinho rapidinho pra vocês, rapidinho mesmo Tô fechado aí, ó, com Murilo Azevedo, logo mais tem lançamento no canal dele Quero agradecer aos 7 milhões lá no meu vídeo aqui, pro canal do Condizila Rumo aos 100 milhões e é, ó, é minha realidade Mas hoje eu mudo ela, sou quebrada, sou função 100% favela, minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição Vou dar uma olhada de bike, vou convidar o Mr. Bike, tá ligado? Que o moleque é aile Tá suave, tá susso Caralho, vou te ter pinteiro e escuta que fala a verdade Caralho, não me conhece, caralho, sou o Mr. Bike Se tu não tá ligado, escuta que não tô à toa Mandando pesado exclusivamente da KL Produtora Ó, ó, música de trabalho, música pro Murilo Azevedo E aí, Murilão, essa é pra você, Murilo Azevedo Ó, 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 ó Ó, ó, ó Se eu te pego de frente, você gosta Se eu te pego de lado, você gama Se eu te pego de quatro, é um balacobaco Você tá ligado que tô se apaixonando Então toma piranha, toma piranha Toma aqui, toma aqui, toma piranha Uma surra de piroco, o Murilo te dá na cama Uma surra de piroco, o Murilo te dá na cama Toma aqui, toma piranha, confere lá Logo mais, no canal do Murilo Azevedo Especialmente, vou ver Chega aí, mano, o Marx Da hora, logo mais, a gente tá fechando a parceria com o Murilo Azevedo E vai vir só o lançamento bravo E a minha vai ser mais ou menos assim, ó Ó, 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 ó Esqueci Hoje o bali tá fervendo Tô ficando investigado Vendo a novinha descendo Rebolando do meu lado Vai novinha O Marquis mandou pra tu E vem novinha Murilo mandou pra tu Terremoto com bum 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 Terremoto com bum 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 Vai novinha, vai Vai novinha, vai Vai novinha, vem Vem, vem, vem Vai novinha, vai Vai novinha, vai Vai novinha, vem Vem, vem Ó, trombeu meu parceiro Então pega a visão do que eu vou te falar Na moral, com todo respeito Isso é medra exclusivo Pro Murilo Azevedo Então pega a visão Então vamo na sacode Se tu não conhece essa voz Sou eu mesmo, o tal do MC Roja Assim, ó, ó Oi, putaria Rola Murilo Azevedo te convoca pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar Convoca as meninas pra sentar Convoca as meninas pra sentar É isso, Murilo Azevedo daquele jeitão Pega a visão MC Roja na voz, AKL, produtora do EFOR Cola pra cá, cola pra cá Cola, 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 cola Só pra gostar, Murilo Azevedo Música nova, lançamento no canal Ó, me ligar de madruga toda brava Me chamou de canela pra de nome Falou que eu tava pegando a Andresa E a amiga dela, Tatiane E a porra, aí fudeu A porra dos gados se conhece A Tati falou com Andresa E a Andresa falou com a besta Fudeu 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 Ele o tido se conhece Fude, fude, fude Mete, 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 mete Fude, fude, fude Ó, a música ou a música Lá no canal do Murilo Música com minha parceria MC Aman, tá ligado? É isso MC Marques Lá no canal do Murilão Daquele jeitão Murilo Azevedo Fonte do Fuck É o B É o pelo estourado